Bora ministrão, bora bora ministrão, soquinho no acto, soquinho no acto Pô, tá de sacanagem ele fica zoando, me trola não Caralho, tem um molequete andando bem aqui ó, de gaiato Caralho, que susto maluco, quando que eu pensei que esse cara ia tá ali Pô, tá me faltando treino rapaziada Então eu tô aqui fazendo meu treininho do dia, né Tentei buscar um squad aleatório, mas só caiu e babá Tentei puxar lá no chat global e ver esse gostosão aí Esse gostosão tá de comédia comigo Pô, o foda de puxar chat global, cara, os caras xingam Os caras dá mó show, mano Deixa eu ajeitar aqui o brilho Mas tão bom, tá bom Ali babá caiu comigo aí, fortaleceu Deixa eu ver se tá gravando aqui as paradas Opa, tiro pra lá Qual a chance disso aqui dar certo? Caralho, bala tá estalando, mano Bala estalando Pô, vou lançar a braba O treta tá comendo, mané Ó o quatro ali, babá comigo Firmão Porque o maluco tá firme na missão Não perdeu, não O foda é tomar de uma janela dessa aqui, ó Ó, eu já vi o cara ali, já Caiu Caiu Porra, quatro Bote Aí eu tô fudendo o cara, ainda não O maluco vai chutar comigo Ali babá vai falar Porra, vim jogar com o maluco aqui O maluco simplesmente Tá embaçando minha gameplay Caraca, rolou um tiroteio sinistro pra cá, cara Bora ali babá Ali babá chegou Não tem nada Aqui ali babá Aqui, ó Opa Nossa, ali babá derrubou Caralho, ali babá brincou com o cara, mané Ali babá Ali babá highlight Cuidado O maluco deitadinho que eu falei Ué De onde tá vindo esses projéteis Ó, gostosão caiu Botaram Botaram o gostosão pra mamar Ali babá chegou, ministro não teve medo Caraca, ali babá joga muito, mané Pô, ali babá Ali babá Ali babá não perdoou Pô, ali babá Eu só vou pegar aqui se for uma WM, tá ligado Vou deixar ele pegar algo Vai pegar não Então pego Foda que eu tô Com duas armas aí absurdas de forte, né Bora ali babá Vou jogar com ali babá, mané Tô aqui, tô aqui Aê Bora ali babá Ali babá Eita Ali babá Ali babá Vai puto lá cobrar, hein Pela água, ali babá Foda-se, né Pela água mesmo Pô, ali babá Faz isso não Caraca, ali babá Ah, quer passar Ah, ali babá Aí tu Assim tu fode o pelotão, pô Olha eu fazendo merda Pô, se bem que Parece ter ninguém na cidade, né Caralho Caralho Que susto Pô, o cara caiu, velho Ah, tá Ele tá off O cara tá deitado Não dá pra ver Ah, tá Hmm, tá Não dá pra ver Ah, tá Ah, tá Vou dar um... Se eu voltar aqui Pô, esse do qualibaba vai longe, hein Olha o cara lá, ó Olha o outro lá em cima Cuidado, alibaba Eu simplesmente não posso deixar o alibaba solo, né Vou fazer esse vacilo com o maluco Caralho, vi uma parada ali que eu não entendi que foi nada Pô, alibaba, quer ganhar meio do mato mesmo? O que é isso, alibaba? Não abertão assim, não foda-se Meteu o biricão e já era Pô, botar pra foder com alibaba aqui já era, meu irmão Tudo nosso Caralho, maluco, banderona da Tunísia, mané Tunísia? Tem internet na Tunísia? Se liga aí, alibaba Maluco aqui Nem fudendo Caralho, quando o hipfire não quer pegar, não tem jeito, né, irmão? Cuidado aí, alibaba Porra Ah, não Vem, 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 vem Calma, calma Cuidado aí, alibaba Pensei que o cara ia ruxar, pô O cara derrubou e peidou Fez uma granada não sei aonde Ótimo Abaixa, alibaba Pô, se a gente cair pra esse maluco aí vai ficar feião, hein Ah, como é que eu não derrubei esse cara, velho Passou Que o cara da tua Tá守 Porra, é nosso Aliba Porra, confia Quase derrubou Aliba Caraca Boa, moleque A vitória é nossa Tamo junto Que du é esse Que du usado Sinistra